Oração a Santa Rita de Cássia Hoje, no dia 22 de maio, comemoramos o dia de Santa Rita E diante do impossível, peçamos a sua ajuda Nós te saudamos como nossa advogada E refúgio nas últimas horas Neste momento, voltamos nossos olhos para vós Com profunda gratidão E te apresentamos a nossa oração Ó Gloriosa Santa Rita, uma prece fervorosa Brota espontaneamente do meu coração Neste dia consagrado a vós, nossa Mãe Nesta hora solene, na qual milhares de corações se dirigem a vós, cheios de fé e de santa confiança De experimentarem vossa celeste proteção Eu também uno minha prece ao Sacratíssimo Coração de Jesus e a sua Mãe Maria Imaculada Para obter as graças Não sei o que tanto preciso Ó Grande Santa da Igreja de Deus Não será possível que minha confiança em vosso patrocínio seja frustrada Não sois vós, aquela que o povo denomina a santa dos impossíveis A advogada dos casos desesperados Eu justamente me acho em tão tristes condições Por causa dos meus pecados Não afastei de mim o vosso olhar Não fecheis o coração Eu estou certa que experimentarei a vossa poderosa intercessão Reconheço-me indigno por causa dos meus pecados Pois bem, mostrai a vossa caridade O vosso grande amor Obtendo-me a salvação para minha alma Esta é a graça que principalmente peço a Deus Pela vossa intercessão Neste dia comemorativo da vossa entrada no paraíso Com esta graça, alcançai-me também as outras Que me são necessárias Segundo a vontade divina Ó boa Santa Rita Recebei os meus votos Ouve os meus gemidos Enxugai as minhas lágrimas Eu também proclamarei ao mundo O amor de Deus Faça o seu pedido a Deus Por meio de Santa Rita de Cássia Neste dia de glória No qual aumenta e mais viva se faz A confiança no vosso patrocínio Peço-vos Obtende de Deus a bênção que imploro Para mim e para minha família Ó Santa Rita Esposa amabilíssima de Jesus crucificado De quem recebestes como dom Um espinho de sua sacratíssima coroa Neste dia de triunfo Ajudai-me e com vossa proteção Acompanhai-me Até a hora da minha morte Assim seja Amém Amém